Isso aí, e você? Você consome transgênico naturalmente ou você é daqueles que tem medo de consumir, tem uma série de interrogações? Ou na verdade você ainda nem parou para pensar nesse assunto e nem olha no supermercado quando vai fazer a sua compra se o alimento é transgênico ou não? Como é que você tem reagido? Queria saber. Manda aí a sua posição pelo WhatsApp, tá bom? Quero conhecer o seu pensamento para compartilhar aqui com a gente. Então, essa questão, né? Você queria completar, você queria fechar o assunto? É, eu queria só colocar que não necessariamente a monocultura é responsável pela alimentação da população. Nós temos aí uma grande contribuição da monocultura para a produção dos commodities, soja, milho, outros grãos. Mas nós temos uma grande contribuição da pequena agricultura, da agricultura de médio porte para a produção dos demais alimentos. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um caso interessante, ele aparece como tendo um PIB agrícola muito pequenininho, mas se você tira o petróleo, você vê que esse PIB é muito expressivo. Ele chega a ser maior que o PIB do Espírito Santo. E nós não temos aqui grandes áreas de produção. Toda a nossa produção, ela é feita num cinturão verde de olerículas, de hortículas, que são algumas frutículas, que inclusive são utilizadas para o abastecimento do próprio mercado interno. Então, a produção agropecuária mundial, ela tem uma relação muito forte da monocultura, como colocou muito bem a doutora Maria Antônia, com a matéria-prima para uma série de outras produções. Então, hoje, se a gente quer comer, por exemplo, carne de porco, frango, se a gente pensa em rações animais, a grande maioria é transgênico. Porque a soja transgênica no Brasil, o milho, eles ocupam a maioria das áreas de produção. Então, era só para complementar isso no sentido de que a gente tem uma outra contribuição. E uma outra questão é que a agricultura orgânica ainda é cara, ou seja, o alimento orgânico ainda é caro, por uma questão de escala. Com certeza. Então, a gente pode, é óbvio, no futuro, conseguir balancear isso com o aumento da produção. Eu acho que tem uma questão de escala e tem, talvez, o preço, claro, porque é muito mais caro. É uma questão da volta às origens, porque é isso, a gente acabou se acostumando a querer a folha grande, a querer o tomate, a fruta muito colorida, muito não sei o que. Porque ela vem, chega por um preço mais barato, né? É a nossa mesa do que, às vezes, o outro alimento, que é menorzinho e tal, mas é mais saudável. Mas isso aí é outro programa, isso aí é outro programa. Eu queria entender com vocês isso. Então, essa mexida que é feita, essa manipulação da matéria orgânica, do material genético desses alimentos, isso passa para o ser humano? Quando a gente vai comer um alimento, aquilo que foi feito para proteger lá do agrotóxico, para matar lagartinha, para não sei o que, isso não afeta o ser humano? Por que tanta gente tem medo de transgênico? De onde vem esse medo? Esse medo é um medo que vem, em realidade, vem de toda uma situação política. Se você pensa que em 1996 começam as primeiras plantações transgênicas. Na Europa coincide com todo o escândalo da vaca louca, com frangos com dioxina, tem vários escândalos desse tipo. E também com uma agricultura subsidiada e com a intervenção de cadeias de supermercados que querem lançar suas próprias marcas. Se cria aí uma propaganda em contra dos transgênicos, de uma campanha de marketing como qualquer outra. Então, isso, bom, vindo da Europa é uma coisa que sempre tem um peso grande. E também temos que dizer que os produtores de transgênicos trabalharam muito com o agricultor, para quem estavam destinadas essas sementes, mas não com o consumidor. Então, quem fez a propaganda e a propaganda em contra, e muito bem feita, foram todos esses grupos de oposição. Então, se começou a criar um ambiente no qual transgênico, e não, eu não quero, quem sabe, falta tempo, ainda não se sabe. E na realidade, existem todas as regulamentações, existem todos os sistemas de controle, que estão colocados justamente para proteger a população, e que se cumprem. Ou seja, temos uma lei de biosegurança, temos uma Comissão Técnica Nacional de Biosegurança, que analisam, entre outras coisas, a composição do alimento, se tem o mesmo valor nutritivo, se tem alguma chance de produzir alguma coisa que seja alergênica, se tem algum risco pela inserção do transgênico, e tudo isso é controlado e visto. Bom, eu acho que o transgênico ainda é muito novo no mundo. E o Brasil também está meio entrando na contramão do mundo, que já tem países que já proíbem a plantação de transgênico, na própria Europa, né? Por isso mesmo, por esse motivo. Já proíbem. Então, eu acho que a gente está um pouco na contramão nesse incentivo. Eu acho que essa grande produção maciça de commodities, do milho, não sei o que, está entrando na alimentação das nossas crianças muito cedo. Muito cedo. A partir do momento que ela faz parte da base da alimentação, da população, então, esses insumos estão entrando muito cedo também na nossa alimentação. Nesse aspecto dessa questão do que é colocado nos vegetais, para essa proteção, como você explicou, é garantido que isso não afeta o ser humano? Bem, é como colocou a doutora Maria Antônia, né? Existe um comitê, uma comissão, né? Uma lei de 2005, né? Que é a Lei Nacional de Biossegurança, que toda ela é baseada em experimentos e informações que são passadas pelos fabricantes, pelos produtores, de uma forma geral, desses indivíduos. E isso é controlado na medida de que você tem uma série de testes que são feitos, como foi colocado, para que você possa autorizar ou liberar a produção. Porém, eu tenho algumas críticas que eu gostaria de fazer, rápidas, e que têm muito a ver com essa questão da forma como o transgênico foi colocado, principalmente no Brasil, né? Se nós pegarmos historicamente, nós tivemos a soja transgênica da Argentina, anterior, né? Da década de 90. A soja Maradona. A Maradona, né? Que era chamada, e também era chamada, tinha um outro nome também, pela sua eficiência, agora não lembro o nome. Era Maradona e tinha um outro nome. Mas Maradona não era pela eficiência, não, né? Só brincadeira. Não precisa ficar, não precisa ficar. E aí o que acontece? Eram apelidos, né? Que foram colocados pelos sojeiros argentinos e que apresentaram para os sojeiros da fronteira brasileira. A partir daí, até então, a soja transgênica ou transgênico no Brasil era proibido por medida do governo, né? Inclusive, isso era um discurso à época de se manter, inclusive, a proibição da soja. Mas quando foi 2002, 2003, o que se percebeu é que quase a totalidade de soja que já estava sendo plantada eram sementes modificadas. Então, foi feita uma medida provisória autorizando, se eu não me engano, março de 2003, para que se fizesse o plantio. Então, é óbvio que no meio dessa confusão, como isso não foi planejado, como isso não foi organizado, e como existia o interesse de uma empresa, de uma multinacional, em fazer, de certa forma, a utilização desse organismo modificado para melhorar o desempenho da produção da soja, utilizando o seu agroquímico, que é o RANDAP, que é um ingrediente ativo, é glifosato. Então, o que acontece? Quando não tinha soja transgênica, eu era obrigado a aplicar o herbicida na linha de plantio. Isso era muito complexo, tinha... Mas, quando veio a soja transgênica, eu posso aplicar o herbicida em área total, porque ela não morre. Porque eu incorporo nela uma parte do DNA de uma bactéria que é tolerante ao glifosato. Então, é óbvio que isso melhorou rapidamente a eficiência do modelo de produção daqueles agricultores brasileiros. Então, isso fez com que houvesse uma aderência muito rápida, e as críticas surgiram justamente, eu concordo plenamente com a doutora Maria Antônia, quando ela diz que isso foi mal trabalhado, ou seja, isso não foi muito bem esclarecido para a população. E, por último, que eu já falei muito, é só para colocar uma outra questão que eu acho importante, nós temos que apresentar essas informações, é uma dívida que nós temos para a população, e, principalmente, eu acho que nós temos que dar o direito de escolha. Porque cabe à população ter esse direito. E a dúvida, ela se faz porque a gente não foi competente em transferir o conhecimento para a população comum, que é quem vai comprar. Então, é óbvio que se chega... Por exemplo, há um tempo atrás, teve uma pesquisa que falava sobre um alto índice de tumores em rato, quando da alimentação com o transgênico. E aí, depois, se questionou, porque a pesquisa não foi bem conduzida. Utilizaram lá, por exemplo, um rato que já era suscetível ao tumor. Isso, estatisticamente, não foi bem convencido. Você confia no transgênico? Você acha que você recomenda o transgênico hoje? Porque a gente está falando isso, né? Algo novo, ele foi trabalhado para uma área do agricultor, mas não foi trabalhado para a população no sentido do consumo. As informações estão... Precisa ser melhor trabalhado. Quer dizer, hoje, entendo que isso passa por todo um controle aí, né? Dos órgãos de saúde, etc. Quer dizer, mas hoje, a gente pode ter segurança de consumir esses alimentos? Ou é importante que se atente ainda para marca, para um tipo de produto? Como é que é esse tipo de questão, né? Vamos tentar passar essa informação, porque é isso que a gente quer, né? Trazer a informação para o nosso consumidor. Mas logo depois do nosso intervalo, tá bom? Dá paradinha, mas a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Faz, por favor, claro, da minhauldade ... Legenda por Sônia Ruberti